Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar, terça-feira, dia 26 de outubro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Na pauta de hoje nós vamos falar sobre a recuperação dos preços pagos pela soja, também vamos tratar sobre a atuação das mulheres na agricultura, também vamos falar sobre a qualidade dos cafés produzidos em Minas Gerais, vamos atualizar a previsão do tempo para esta terça-feira e também trazer os indicadores econômicos. Você já sabe, em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Nós estamos no ar com a força da BASF, então proteja o seu legado, o herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. O herbicida finale é um passo à frente no controle de plantas daninhas, este é o recado da BASF, a nossa parceira do AgroLink News. No nosso site você vai saber que as exportações do agro já bateram a casa dos 10 bilhões de dólares em setembro. O resultado representa uma alta superior a 20% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Além disso, o Brasil já plantou quase 40% da safra 22 de soja. O índice só fica atrás da safra 18-19, que é o segundo maior registrado para este período. No mercado global do algodão, aqueceu os preços pagos para a pluma. No consumo doméstico, a expectativa é de que sejam demandadas mais de 720 mil toneladas em 2021. Na mandioca, o preço segue em alta, mesmo assim, a média ainda está 7% menor do que a registrada no mesmo período do ano passado. Na abertura do programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado da soja. As cotações registraram uma melhora, recuperando parte das perdas do mês de outubro. Quem acompanhou de perto esta movimentação no mercado foi a repórter Aline Merlodete. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. As negociações envolvendo o preço da soja tiveram uma melhora nos últimos dias, tanto no mercado interno quanto nas exportações para as safras 2021, 2022 e 2022, 2023. Os dados levantados pelo CPEA apontam que entre os dias 15 e 22 de outubro, ou seja, ao longo da semana passada, as altas foram 3,6% na Bovespa e de 2,5% no Paraná. Na Bolsa de São Paulo, a saca de 60 quilos da soja foi negociada a R$ 174,62. Já no Paraná, a oleaginosa foi vendida a R$ 170,58. A valorização compensa, em partes, as perdas que vinham se acumulando até o dia 15 de outubro, quando os valores tinham caído 4% e 3%, respectivamente. Mas mesmo com a valorização, o acumulado de outubro ainda é de baixa, mas uma queda de menos de 1%. De acordo com os pesquisadores do CPEA, a recuperação do mercado foi consequência direta do aumento da demanda externa, principalmente da China. Aline Merlodete. Muito obrigado pelas informações. E no último dia 15 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Rural. Para marcar a data, a revista Forbes divulgou uma lista com as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro. Entre as indicadas está a presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Edilene Steinweiter. Por isso, vamos até Santa Catarina conversar agora com a presidente da EPAGRE, Edilene Steinweiter, inicialmente, o que representa o trabalho de pesquisa no campo. Pesquisa representa tecnologia, representa conhecimento aplicado no campo. Em última análise, é a ciência para produzir mais e melhor, com menos custo, com menor impacto ambiental possível. É alimento limpo na mesa dos brasileiros e é manutenção das famílias na agricultura. Isso representa a pesquisa, a pesquisa aplicada, a pesquisa no campo, a pesquisa que a EPAGRE faz. Agora, presidente, a senhora pode mencionar o que evoluiu, os trabalhos na agricultura e até onde a gente pode chegar. Hoje, a agricultura está cada vez mais tecnificada, com conhecimento aplicado, sempre visando a produção mais limpa e sustentável. Os trabalhadores rurais hoje procuram cada vez mais profissionalização, se informam mais, buscam mais conhecimento. Produzir alimentos hoje é ser empreendedor. É assumir, sim, a responsabilidade de alimentar as cidades e manter o equilíbrio ambiental na área rural. Nosso objetivo é tornar Santa Catarina cada vez mais um modelo de agricultura familiar feita com responsabilidade econômica, social e ambiental. Cada vez mais a sociedade urbana olha para o meio rural com respeito e admiração. E esse é um caminho que não tem volta, porque todos os nossos esforços e trabalhos estão sendo realizados nesse sentido. E como a senhora enxerga hoje a agricultura em Santa Catarina? A agricultura de Santa Catarina é, sim, um exemplo para o Brasil. A punjança do nosso meio rural prova que é possível fazer uma agricultura familiar viável, mantendo as pessoas no campo por opção e não por falta dela. Nós ocupamos, território catarinense, pouquinho mais de 1% do território nacional. E mesmo assim, somos destaque em importantes cadeias produtivas, como a maçã, a cebola, os suínos, os frangos, o arroz e tantas outras. Isso mostra que Santa Catarina está no caminho certo do desenvolvimento sustentável no meio rural e pesqueiro. E, pessoalmente, qual o sentimento de ser escolhida uma das 100 mulheres mais influentes do agronegócio brasileiro? A agricultura de Santa Catarina é, sim, um exemplo para o Brasil. A punjança do nosso meio rural prova que é possível fazer uma agricultura familiar viável, mantendo as pessoas no campo por opção e não por falta dela. Nós ocupamos, território catarinense, pouquinho mais de 1% do território nacional. E, mesmo assim, somos destaque em importantes cadeias produtivas, como a maçã, a cebola, os suínos, os frangos, o arroz e tantas outras. Isso mostra que Santa Catarina está no caminho certo do desenvolvimento sustentável no meio rural e pesqueiro. Nós estamos conversando com a presidente da Ipagre, Edilene Steinweiter. Como a senhora entende que será o avanço do agronegócio catarinense e brasileiro agora, nos próximos anos? Me sinto honrada e muito feliz e compartilho essa menção na lista com todos os catarinenses, especialmente com a equipe da Ipagre. Com as famílias agricultoras, pescadoras, maricultoras do nosso estado. Compartilho esse reconhecimento também com toda a equipe do governo do estado. Com o governador Carlos Moisés, que me deu a oportunidade, através do seu convite, de estar na presidência da Ipagre. Empresa que tanto me orgulha e que eu escolhi para a minha vida profissional. Eu sinto que esse reconhecimento, e eu tenho certeza disso, ele não vem só para mim, mas sim para todo um conjunto de pessoas que se esforçam diariamente para colocar alimento limpo e de qualidade na mesa, não só dos catarinenses e nem só dos brasileiros, porque somos grandes exportadores do agro, na mesa de muitas pessoas nesse mundo afora. Esta entrevista com a presidente Edilene Steinweiter, presidente da Ipagre, e uma das 100 mulheres, melhor, mais importantes do agronegócio brasileiro. Vamos agora virar a pauta aqui no AgroLink News, manhã de terça-feira, e nós vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo, atualizar a previsão do tempo para o dia de hoje. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá Lucas, muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nós continuamos com a atuação daquele corredor de umidade que sai lá da região amazônica em direção ao oceano. E o padrão atmosférico continua favorecendo a manutenção de toda essa umidade, até pelo menos no horizonte dos próximos 15 dias. Claro, terá uma variação das regiões onde essa umidade vai atuar, mas há um padrão muito positivo em relação às chuvas. O que podemos esperar para esta terça-feira são chuvas bastante abundantes na região norte, exceto no Acre e no Amapá. Sobre o Mato Grosso, também teremos chuvas volumosas, podendo superar a marca dos 40 milímetros na região norte. No Goiás, as chuvas ficam bem distribuídas entre as regiões, e na metade sul de Minas Gerais e metade norte de São Paulo. Inclusive, as chuvas nessas áreas poderão ser fortes, com uma pequena sinalização para o risco de granizo na grande região do Vale do Paraíba. Outro estado que pode ter o registro de chuvas um pouco mais abrangentes é no estado do Maranhão. Essas chuvas podem gerar volumes próximos dos 15 milímetros, mas sem potencial para tempo adverso. E no litoral leste do Nordeste, segue aquele padrão de chuvas fracas e passageiras. No centro-sul do território nacional, temos o domínio de uma área de alta pressão, e este sistema impede a chegada de umidade e a formação de nuvens carregadas. Deste modo, teremos um tempo firme desde a metade sul do Mato Grosso do Sul até o sul do Rio Grande do Sul. O amanhecer continua ameno na região sul, no entanto, com termômetros em gradativa elevação. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente terça-feira. Muito obrigado pelas informações. Agora vamos até o estado de Minas Gerais, que iniciou a segunda etapa do concurso de qualidade dos cafés. Quem nos conta os detalhes sobre esta disputa é o repórter Sebastião Avelar. A 18ª edição do concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais encerrou sua primeira etapa com um total de 1.557 amostras inscritas. Agora começa a segunda etapa com a análise sensorial dos grãos. Os cafeicultores classificados serão comunicados diretamente pela Imater Minas e devem entregar as novas amostras nos escritórios da empresa. Do total de amostras inscritas, 1.254 são da categoria natural e 303 da categoria cereja descascado, despolpado ou desmucilado. A região produtora com maior número de inscrições foi a Mata de Minas, com 704 amostras. Em seguida, vem a região sul de Minas, com 624, Cerrado Mineiro, com 153 e, por último, a Chapada de Minas, com 76 amostras inscritas. Os cafés serão avaliados por uma comissão julgadora formada por especialistas em cafés especiais. O coordenador técnico estadual de cafeicultura da Imater, Bernardino Canguçu, explicou os critérios de avaliação na análise sensorial dos grãos. E essas análises, elas pegam os atributos sensoriais do café, como doçura, sabor, se ele tem a distrangência, que é uma característica ruim, aquela característica da banana verde, né? A fragrância do café, e aí você descobre nessas análises aqueles cafés que têm sabores achocolatados, sabores ligados a frutas, como cítricos, enfim, aquelas especiarias, aquelas joias. E os cafés, para serem considerados especiais hoje, eles recebem uma pontuação que são de 80 pontos. No concurso, a gente exige 84 pontos. Para a disputa, foram aceitas apenas amostras de grãos da espécie arábica, colhidas em 2021, tipo 2, de acordo com a tabela oficial brasileira de classificação de café. A solenidade de premiação será em dezembro. Nela serão conhecidos os três primeiros colocados de cada região produtora, em cada categoria, e o grande campeão estadual. Eu sou o Sebastião Avelar. Muito obrigado pelas informações. Antes de fecharmos o programa de hoje, nós atualizamos agora os indicadores econômicos do milho. Saca de 60 quilos abre a terça-feira, sendo vendida a R$ 91,00 em Campinas, São Paulo. R$ 89,00 é o indicador do milho em Cascavel, no Paraná, e também em Erechim, no Rio Grande do Sul. R$ 87,00 é o indicador do milho em Uberaba, Minas Gerais, em Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Com as atualizações no mercado do milho, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. Amanhã nós estamos de volta com mais atualizações do campo. Até lá!